Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje é segunda-feira, agora são 8h30 da manhã Estamos indo para Anissi, uma cidadezinha coisa mais fofa E é isso, let's go! O Bolsonaro, o Flutão Estamos aqui em estacionamento do hotel Bora lá, são duas horinhas da onde a gente tá Quase três horas, gente Pra ir, três horas pra voltar Que bacana Bora lá, tá tudo vazio Hoje é feriado, né? Vocês comentaram com vocês Hoje é feriado aqui Música Música Passamos no mercado Hoje por um milagre, gente Por mais que é feriado, tá tudo bem aberto Segunda-feira ainda Mas eu comprei croissant Esse iogurte aqui, ó Tem proteína E uns bolinhos ali Que a viagem é longa, então eu preciso comer, entendeu? Isso tá alimentado, eu tava passando mal já Gente Vocês lembram quando a gente tava vindo? Eu falei Ah, normalmente o Waze ele fica mudando do nada Tipo, a gente vai na rota sem pedágio E do nada ele bota a gente na roda com pedágio Aí o Vinícius entrou no aplicativo do Waze E tem como você colocar, tipo Evitar pedágio E aí o Vinícius falou Mano, maldita, visto que era uma hora no máximo, né? O trânsito tá muito forte Porque a gente tá indo por dentro, né? Porque eu já peguei um hotel perto Assim Já dava pra conhecer ali um E já dava pra conhecer ali uma horinha Então, pô Agora o negócio durou duas horas e meia Não compensava Tô pensando aqui, pô Dei mó tiro errado Errei o lugar do hotel Aí o caraca O negócio dele tá arpedalho Olha lá Virou uma hora Não, e olha que a gente já tá andando Já tem Uma hora Por dentro Então, assim Era pra gente chegar lá E uma hora Do hotel até lá Mas tudo bem Era uma hora e quinze Peraí Era o que eu tinha planejado Cabeção Não sei quem é pior Tá, tá bom Tá, chama de a roda É Tá, chama de roda Finalmente chegamos Troquei de look Na verdade Mas eu vou começar por ele No meio da cidade tem um castelo Não era pra ser o primeiro destino Mas a gente estacionou do lado Mudanças de plano Mudanças de plano A gente abriu no Tik Tok É igual todos os outros castelos Entendeu? Entra lá dentro Ver os quadros É que eles talvez estão fazendo algumas exposições Lá dentro E sei lá Acho que vale mais a pena agora Visitar a cidade Conhecer a cidade Já não tem muito tempo E a gente deu sorte Que não tá chovendo Quero te chover Então aproveitar Porque vai aqui Então a gente vai lá no centro Vou mostrar pra vocês Aqui é conhecida como Aveneza Francesa É muito lindo E também quero andar no No lado É, acho que já começou o centrinho Olha o carro aí Cuidado Já começou uma muvqueira ali Olha o carro Вотinho Vale Etienne Tá Só mais E acho que dá E ainda É Ah Isso Mas Minha Amém. Se liga, gente. Nessa montanhama. Que emoção, cara. Olha que gracinha aqui. É muito fofinho. A gente está indo lá para o Lago dos Amores. Na verdade, Ponte dos Amores. Que é bem famoso também. O rio está bem baixo também. Bom, e aqui tem uns pedalinhos. Umas lanchas. Tem as canoas. Eu esqueci o nome. Tem um caiaque que é transparente. Vamos ver se a gente acha. E aqui é a Ponte dos Amores. Lotado. A galera ali colocava cadeado. Mas acho que arrancaram tudo. Tem um pouquinho de cadeado ali. Mas daqui a pouco eles arrancam. Cada vez eles estão arrancando. E as pontes estão ficando muito pesadas. Mas olha como está raso, gente. Está muito vazio o rio. Chocada. Mas que cor bonita de rio, né? Um verde. Olha que lindo. Tinha uma barraquinha ali vendendo frutas. Aí tem mamão, abacaxi, kiwi, melancia e melão. Vem ver, vem ver as galinhas da água. O que é galinha da água? Caracó. Ela tem cara de galinha. Parece uma galinha mesmo. Pé de papo. Estava brigando aquele lá e esse. Olha o que vamos fazer agora. E o barco... Tô amor, segura aqui a bolsa. Pronto. Vai, vai. Eu vou ir lá na frente. O Vinicius que vai dirigindo, gente. Meu Deus do céu. A você nada. E eu não confio em a minha pessoa, não. Vamos lá. Agora são... Meio dia em ponto. Partiu? E lá vamos nós. Gente, está muito raso. Estou chocada. O moço está vindo aqui com nós. Com o do barco. Uma caneta. E o duro que está tendo competição. Vocês estão conseguindo ver as pessoas ali nadando? Eu queria saber como eles estão conseguindo nadar nessa água tão rasa. Olha lá. Um até levantou ali, olha. Vocês deu para ver? Preparado, amor? Vai, mais. Vita, Vita, Vita aí. Vai rápido. O Rio está muito bacana. Ele falou que tem que ir nessa velocidade até... Nossa, você ouviu? Saiu da água. Caraca. Olha lá. O povo gritando ali, olha. Está lotado. Os caras são espertos. Até chegar onde lá já deu a meia hora. Pois é. É uma hora. Deu ficou... Meia hora? Que sacanagem. 40 euros. É bonitinho aqui, olha. O foco já pode começar a acelerar. Bora lá. Não, o povo é animado, hein. Para entrar nessa água, eu queria colocar a mão para ver como que está. Vou colocar a mão aqui. Olha o patuljinho aqui. Está comendo um peixe ali, olha. Olha, olha. Já está começando a ficar mais fundo, olha. Fica até mais escuro. Vai bater no outro barco ali, amor. Aí você tem que desviar do barco, desviar dos nadadores ali. Isso que é da opinião. A imagem é linda, olha. Mas como está todo o campeonato aqui, olha, eu já não posso acelerar, senão vou passar no meio dos nadadores. É, e tem um brinque, olha, pertinho da gente. O mar... A água está muito baixa. Já tem que sair a 5 por hora. Não vale a pena, olha. A gente já vai tentar voltar a água. É, mas faz 15 minutos que a gente está aqui. Olha, então os nadadores sempre perdidos, não tem nada. Ah, se quiser ou não. Não dá uma acelerada aí. Devagar, devagar para frente. Não precisa apertar esse botão, não. E aí, eu quero virar para cá e eu viro para cá mesmo? É, mas acelera que você vai sentir que vira. Mentira. Eu vou virar um para lá, cacete. Eu estou querendo virar aqui. Não, mas você está virando um rolo aqui. Vou para o outro lado. Vai dar merda, vai dar merda. Pera, pera, pera aí. Vai sair. Olha o canto. Eu falei para vocês, né? Vai, mãe. Assim acontece a vida, só não tem. Já saímos de lá E agora a gente tá caçando algum restaurante Pra poder almoçar Mas olha que bonitinha a pintura desse spreadinho aqui Parece a da Holanda Muito fofinho Que é uma mistura meio de Itália Com Holanda Muito lindinho aqui, cara Fizemos uma pausa agora pra poder almoçar Mas você liga lá atrás pro movimento do povo Tá muito cheio essa ruazinha aqui, ó Eu pedi um hambúrguer E o Vinícius pediu Quando chega o almoço pra vocês Gente, e o tamanho desse hambúrguer Gente do céu Olha esse queijo Eu espero que seja um gosto bom, hein Mano, vulgonicamente Esse aqui, ó É um queijo típico dessa região aqui Deixa eu ver Vamos ver se é bom, vai Vamos comparar agora depois, ó É muito bom E esse aqui é o queijo É o ribluchon Também é tradicional É outro queijo Nossa, aguado Ah, tá Vai Tá quente pra caramba Bom também o seu O seu é mais salgadinho Muito bom Já saímos de lá Foi um dos melhores hambúrguer Eu comi aqui na França Meu amor Muito boa Comi bem, hein Mas agora eu preciso mostrar pra vocês Na França é muito difícil Você ir num restaurante E sair assim, ó Caraca, eu comi bem Você come gostoso Aham Hoje eu comi gostoso E bem Sim, os dois juntos Maravilhoso Eu acho que essa foi a melhor região da França Em questão de servir E também ser muito bom Agora eu preciso mostrar pra vocês ali A mulher De árvore, cara Turupon Agora a gente tá indo Numa sorveteria Que chama Chegou de falar Aqui no espaço Não tinha mais Mas pro sorvetinho The Glace Dos Alpes E aí parece que ele participou De um concurso Do melhor sorvete da França Parece que ele ganhou A gente vai chegar lá E vamos confirmar essa É que ele tá entre os top 5 É certeza Da França, sim Até onde eu sei Colocaram uma galera Que manja De uma galera Que não manja Esse sorvete, né Então para o olho deles O olho Não colocou no pote Vendados Foram vendados Não, não colocou no pote o nome Ah, tá E aí foram comendo E aí esse cara Entre o top 5 Quase todo mundo escolheu eles Entre o top 5 Você tem ideia? Ele tá com 4.8 Avaliação no Google Que é tipo topíssimo É difícil um lugar Que tem 5 Então vamos ver Tá muito lotado aqui Vou achar todo mundo Indo pra lá, hein Olha isso Super lotado Mega lotação E por aqui, ó É amor Realmente era essa, hein Aqui eu acho que já é fila Enquanto a gente espera aqui na fila Tem uma filinha, ó Pra chegar lá no balcão Mas eu acho isso aqui Muito cabuloso Muito restaurante faz isso Eles falam da onde eles vão comprar os produtos Por exemplo A pera que ele usa nos sorvetes Ele compra do Nicolás Buarri Ele compra o abicô do Jean-Philippe Bocet Ele coloca que mora em tal cidade É muito doido isso aí Aqui eles tem a casquinha do sorvete E ali são os sorvetes, ó E aqui são os sabores Olha que belíssimos Vou pegar cheesecake de mirtilho aqui, ó Rambô Gente, perfeito Experimenta isso aí Maunilha Mas tá gostoso E o outro é Flux Que é extraça estela Opa Vai no almoço Eu peguei de jamarena Tudo bom, restaurante Maravilhoso Que é cereja E o outro é um leite De flor de maracujá Muito bom Isso aqui é só deixar a mochila Só pega o guarda-chuva, amor Porque o Vinícius tem um ódio de andar E aí eu achei que a gente ia nadar Então ele tem roupa de banho Meio dele Então como não deu pra nadar Dá até dava, né? Mas cara, frio Tô muito bem não ficando doente Olha o que parou do lado do nosso carro Que da hora, eu amei Olha aqui, mano Tem que ter um troço aqui, ó Então bora Continuar o nosso rolê Nosso tour Qual foi o único filme que a Bruna saiu no meio do filme no cinema, mano? Mad Max Deixou sozinha Mad Max O mais chato da história Deus me livre Nossa, você tá filmando, velho Nossa, Deus me fria Filmo chato Não, pera aí eu saí o cinema Me recusei Não, recuso Os meus olhos verem isso Alguns momentos depois Situação que eu tô aqui, ó Olá Viemos pra cá de novo Na beira do rio Dá um cochilinho agora, gente Que eu tô morrendo de sono Nossa Bateu o sono pós-almoço, sabe? Então vou cochilar Conseguimos cochilar Porque do nada O sol apareceu E aí começou a torar assim, ó Ele veio com força Mas a gente viu O que tá dando pra entrar aqui, ó E a gente vai molhar os pés Já descarreguei ali as energias na grama Vamos ver se agora eu paro de tirar choque Vamos entrar Vamos ver se tá gostosinha Nossa, é altinho aqui, hein? Vamos lá Só preciso dobrar essa parte do bicho Mãe, segura aqui, meu Pera aí Tá gelada, né? Pra caramba Você tá doido, né? Ai, ai Olha o cachorino Ai, meu Deus Ah, não tá Obrigada Não quero mais, não Não, obrigada Já tá bom daqui, já Olha que lindo Cá tem essas barraquinhas, ó Pra você ficar sentado O Vinícius botou nosso sapato ali Tipo, expulsando o menino Mas o menino não quer ir embora, não Os pais dele já foi Vai tirar uma foto aqui, ó Que lindo Continho, menino vazou Ó, tem vários Vamos ver, vou descobrir agora É, o Vinícius achou que tava filmando Não tava filmando O perrengue pra eu subir aqui Mas tudo bem Eu subi de costa Olha isso Que belíssimo Demais Muito gostosinho isso Que eles fizeram aqui Para ficar de boa Quero ver eu sair daqui E quanto mais longe a montanha O tom vai Vai mudando Aham Top, né? Um é mais azul Outro é cinzinha Outro é preto Outro é cinzinha Bom, agora chegou a hora de despedir Tchau, Vinícius Gente, muito fofinha a cidade Amamos Muito, muito fofa Pense que hoje tava previsto 100% de chuva, hein? Chuva não é um pouquinho Obrigada, Jesus Agora pé na estrada Que eu tenho que editar o vídeo de amanhã Que amanhã sai cedo Pra ir pra casa Olha que lindo, gente As montanhas de fundo Com o céu azul agora Tem bastante nuvem Tem Olha que lindo que tá Você tá doido Dois mil anos depois Já chegamos no hotel Já tem um tempo Tomamos banho Terminei de editar o vídeo de amanhã Que amanhã a gente sai cedinho daqui Vinícius desceu Lá na recepção Pra poder pegar o nosso Subway Que a gente vai Jantar e falar Almoçar Vou chegar e mostro pra vocês Olha quem chegou Com comida E aqui está Já estou sentindo Que a gente vai pegar um ranço Daqui um dia de sábado Porque é sempre assim Quando a gente se enfesa Com uma coisa A gente come até Enjoar Passar mal Pois é Comenta aí se você é do nosso time E aqui é o que? Franco teria aqui? Carabitoso Olha isso Está rolando um pessoal Belíssimo pra lá Que lindo Então é isso Já vai encerrar esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Amanhã partiremos Então é isso Que a gente quer nem gostar E se inscreva no canal Um beijo E até amanhã Tchau